Não, por favor! Oi, de novo! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal! Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... É, falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora! Pra começar, não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo, e devagar, relaxa. Quadril pro oponente, deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés, quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim, beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aguento. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim, e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo.